Produção DJ W, é estouro, fé é louco, cachorreira Senta por cima da pica, senta por cima da rola Senta gostosa, vai que, vai que, vai que a cachorra Senta gostosa, vai que, vai que, vai que a cachorra A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Vou sentar na piroca, começou a ver estrel Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Quicar em velas, para e mate, depois do centro insaduno Quicar, senta, depois do centro insaduno Eu vou começar fazendo a proposta A mulher que dança mais vai poder ir com nós embora Só fazer assim como o bonde gosta Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, empinar de costas Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce, empinando a bunda de costas Senta por cima da pica Senta por cima da rola Senta gostosa, vai que, vai que, vai que, vai que a cachorra Senta gostosa, vai que, vai que, vai que a cachorra A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Vou sentar na piroca, começou a ver estrel Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Quicar em velas, para e mate depois do centro insaduno Quicar, senta, depois do centro insaduno Eu vou começar fazendo a proposta A mulher que dança mais vai poder ir com nós embora Só fazer assim como o bonde gosta Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, empinar de costas Vai, desce, vai, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce, empinando a bunda de costas Produção DJ W, é estouro, fé é louco cachorreira A mulher que dá, desce, vai, 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 des